Música Senhoras e senhores, o vídeo de hoje eu começo dizendo Misericórdia, misericórdia, misericórdia tenha Deus de todos nós Os indícios da eminente volta de Jesus Cristo se mostra cada vez mais Acredite quem quiser no que eu vou dizer aqui Mas eu me sinto no dever e na obrigação de alertar a todos nós Concernente aos eventos escatológicos, proféticos que estão acontecendo todos os dias Acredito que a maioria de vocês estão sabendo o que aconteceu agora esses dias na OTAN É o seguinte, os representantes da OTAN disseram, tomaram a seguinte decisão Eles estão preparados para o pior Eles anunciaram, a OTAN anunciou esses dias que está preparada para a terceira G mundial Para a terceira Batalha Global Se é que você me entende A OTAN já prepara, já aumenta o número dos seus soldados Aí você está aí do outro lado aqui me ouvindo e dizendo assim Esse cara é um fanfarrão, esse cara é um mentiroso, um falso profeta Eu prometo a todos vocês que estão me ouvindo aqui e que têm dado credibilidade aqui as minhas palavras Na verdade as palavras não são minhas Eu apenas estou aqui verbalizando as sagradas escrituras Para o despertamento e esclarecimento daquilo que está acontecendo, daquilo que está por vir Apesar de que as críticas aumentam a cada dia, a cada instante Mas eu entendo que as críticas é um sinal de Deus para que eu possa continuar anunciando as suas verdades Gente, muito se fala da OTAN nos últimos dias A Bíblia está se cumprindo, está para acontecer algo que a palavra de Deus chama de batalha de Gog e Magog Mas são nomes assim parece que meio esquisitos E que a maioria de nós temos dificuldades de entender Então estou aqui para tentar explicar e ser o mais claro possível para todos vocês Nós estamos a um passo daquilo que a Bíblia chama de batalha de Gog e Magog Ou seja, terceira G mundial Terceira Batalha Global Então vamos lá para entendermos direitinho o que se trata Muito se fala de OTAN, o que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte Hoje, em torno de 30 países estão ligados, associados à OTAN Certo? Então qual é o objetivo da OTAN? Proteger esses países, essas nações Tentar promover a paz e a segurança Ok? Países que não fazem parte da OTAN O grande dragão vermelho do Oriente, a China não faz parte A Rússia não faz parte A Coreia do Norte não faz parte Todos esses países que eu falei aqui agora que não faz parte Entre outros e outros e outros que não faz parte Eles têm um exército de alta relevância Como, por exemplo, a Rússia A Rússia é considerada a segunda maior potência do mundo Com relação ao seu exército Aos seus equipamentos bélicos Armas O seu arsenal de guerra é considerado o segundo maior do mundo Acredita-se que os Estados Unidos É óbvio, é o maior Segundo Rússia Eu trago aqui, eu discordo Eu discordo dessa ideia Eu acredito que a maior potência O exército mais potente do mundo É o de Israel Certo? Mas, segundo o que os homens entendem Israel não chega nem perto dos Estados Unidos Da Rússia Da China De outros países O Israel está lá longe Está longe Está entendendo? Está longe da lista De ser um dos primeiros Mas, todo mundo está equivocado Gente, eu trago algo aqui para vocês Que parece loucura Mas não, é loucura, gente A Bíblia diz que A nação mais poderosa do mundo É Israel Não porque Israel tem o maior contingente De pessoas, de soldados Não porque eles têm as armas mais sofisticadas Não A Bíblia diz que Existe um arcanjo O nome desse arcanjo é Miguel E esse arcanjo Ele é o guarda de Israel Me arrepite Estou toda arrepiada aqui Toda arrepiada aqui com a presença de Deus Miguel é o guarda de Israel Miguel Israel Israel é o centro de tudo Você ouve muito falar De Rússia De Coreia De Japão De Da China Agora A Turquia Ameaçando A Filândia A Suécia A Suécia E aí você diz Mas Israel Como é que você diz que Israel é o centro Onde é que está Israel inserido nesse contexto? Israel está 100% inserido nesse contexto, gente As nações estão se regimentando Para formar um só bloco Ok? A batalha de Gog e Magog A Bíblia diz que Gog e Magog Para você entender Quem é Gog e Magog Magog era um homem neto de Noé Noé teve três filhos Sem, Cam, Cam e Jafé Jafé é o pai de Magog Depois Magog Filho de Jafé Formou uma cidade Depois passou a ser Chamado de um povo De uma nação Entendeu? Descendente de Noé De Jafé Magog De um homem Se tornou uma nação E Gog é um príncipe Que também é descendente de Jafé Então a profecia bíblica Fala da batalha de Gog e Magog Que é um príncipe De uma nação Que é Magog Que é da nação Magog Que é do norte de Israel E quem está no norte de Israel? A Rússia Muita gente dizendo Vladimir Putin é o anticristo Tem gente afirmando que é o anticristo Mas a gente Essa afirmativa não é uma afirmativa madura Não é uma afirmativa coerente De quem entende da palavra de Deus Porque o Putin Apesar de ser o que ele é Seja o que for Mas o Putin não obedece E obedece as características Do anticristo Ok? O Putin não é O anticristo em pessoa Lembrando que O espírito do anticristo Já opera no nosso meio Há muito tempo Mas o anticristo Não foi revelado ainda Em pessoa Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que só há um Que o detém O Espírito Santo Ele só vai se manifestar Quando a igreja for arrebatada Você está gostando Na heresia, irmão? Não Está lá Segundo a Tessalonicense Capítulo 2 Versículo 6 Mas lê o 2 Todo Você vai ver Que o anticristo Não se manifestou ainda Em pessoa Porque a igreja Está aqui na terra E eu creio Acredito que a igreja Vai ser arrebatada Antes Não só Só eu que creio Milhares e milhões De cristãos Acreditam Que a igreja Vai ser arrebatada Antes que aconteça A batalha De Gog e Magog Que é a terceira G mundial Tivemos a primeira E a segunda Em apenas um século E estamos agora Caminhando A um passo, gente Alguém comentou Aqui no vídeo anterior E disse assim Ah, mas isso aí Não tem nada a ver Lá do outro lado do mundo Não vai atingir Nós brasileiros Aí você está Completamente Redondamente enganado, gente Por ser do outro lado do mundo Como alguém diz Tudo está interligado É uma cadeia É uma coisa Que liga a outra É um efeito Dominó Olha O que está acontecendo Entre Rússia Rússia e Ucrânia É a engrenagem Rodando É o sistema Funcionando Para acontecer O que a Bíblia chama De batalha De Gog e Magog Porque depois que Jesus voltar E levar a igreja Ainda vai acontecer Três grandes batalhas A primeira Gog e Magog Que a qualquer momento acontece A segunda Batalha do Armagedon E a terceira Batalha final Está lá no capítulo 20 Versículo 8 Essa última Peleja Essa última batalha É Deus Vai derramar Fogo do céu E vai consumir Todos os indivíduos Que estiverem Batalhando Contra Israel Porque nós Vemos aí Em nome de muitas Nações Mas o principal Objetivo É o diabo Destruir Israel É o judeus Essa nação Maravilhosa Que é o povo De Deus Deus escolheu Israel E se você for Ler a palavra Do Senhor Você vai encontrar Inúmeras passagens Deus dizendo Que aquele povo ali É o povo escolhido É o povo de Deus Iriai de quem Tocar nos escolhidos Do Senhor Está entendendo? Deus Ele está Irado Irado Com as ações Humanas Você vê que Olha Pelo menos Existem 50 sinais Que antecedem A volta de Cristo 50 sinais Daquilo que chamamos Na linguagem Assim Popular 50 sinais Do fim dos tempos Existem na Bíblia 50 sinais Aí você diz Não Eu só tenho ouvido Falar que existe Sinal Sinal no céu No céu Na lua Nas estrelas No sol É Eu só tinha ouvido Falar disso Não Existem mais de 50 sinais Um deles Um deles É A questão Da natureza Da revolta Da natureza Da mudança De curso Da natureza Do desequilíbrio Da natureza É um dos sinais Que antecede A volta de Jesus A natureza Está revoltada As placas Tectônicas Se chocando Uma na outra Isso não era Para acontecer Nunca Mas está acontecendo É o sol O sol Que está aquecendo Mais É A terra Está se afastando Do sol Agora dia 4 De julho Dia 4 de julho A terra Vai se afastar Do sol Os cientistas Descobriram isso Mas agora Estão tentando Desmitir Dizendo Que é mentira Ou seja Onde está frio Vai ficar mais frio Ainda Onde está quente Vai ficar frio A natureza Mudou o seu curso Gente Ela está revoltada Certo Só não percebe Quem não quer Só não vê Quem insiste Em ser cego Existe Existe Muitos sinais Que se cumpriram Que estão se cumprindo E o que nós Estamos vendo agora Com a OTAN Gente Pode ver no noticiário É notícia Em todas as mídias Que a OTAN Está preparada Usando aqui A minha linguagem A OTAN Disse assim Para Putin Olha Basta Já deu Nós Esgotamos A paciência Nós estamos aqui Unidos Fortificados Prontos Para agir Aí quando a OTAN Vai agir Aí a OTAN Disse Espera aí Existe Existe um dragão Vermelho Existe a China E a gente Não pode Porque se a gente For com a Rússia Tem a China Tem outros países Aí gente Porque É uma confederação GOG Tem uma confederação Ao seu dispor Do seu lado Ele tem os seus aliados Deus Deus seja louvado O homem Tem provocado A NUTAN Tem gente Diz assim Ah Essas coisas Acontecem na natureza Porque Em consequência Da maldade do homem Claro Em consequência Da maldade do homem Que é um sinal Dos fins dos tempos O homem está acabando Com a Com A camada de ozônio Olha Quem mais cuida Dos homens da terra Quem mais guarda Os homens É Deus Em segundo lugar É a camada de ozônio A camada de ozônio Tem trabalhado 24 horas por dia Em benefício Dos homens De nós Guardando a nossa pele Contra os raios Ultravioletas Pra gente Se não fosse a camada de ozônio Poucos dias A gente tinha câncer de pele E morria todo mundo A camada de ozônio É uma das protetoras Do homem Mas o homem destrói Tudo que é bom O homem destrói Sabe? Olha Deus falou Com os animais E os animais Entraram dentro da arca Deus falou Com o peixe Com a baleia E o peixe Foi obedecer A voz de Deus E engoliu E engoliu a Jonas Deus falou Com os corvos E os corvos Alimentaram Elias Sabe? Deus falou Com o vento E as águas E eles Obedeceram A sua voz Sabe? Mas Deus fala Com o homem E o homem Não obedece A voz de Deus Gente Os animais Obedecem A natureza Obedece Mas os homens Insistem Em não Obedecer A voz de Deus Aí o que é que a gente vê? As pessoas pedindo oração Vamos orar Irmãos Vamos orar Para que Deus Coloque a sua mão É o dever nosso De orar? É Nós vamos orar Mas é inevitável Pode não ser agora Entendeu? Isso aí são rumores De guerra Pode não acontecer agora Aquilo que A gente Que a Bíblia chama de Batalha de Gog e Magog Pode demorar uns dias Isso para frente Mas tudo indica Que estamos na hora E a hora é E a hora é chegada Tudo indica E nos leva a crer Ou não Será que eu estou errado? Eu queria ver Muito aí o seu comentário Será que Sátrio Araújo Está equivocado Mais uma vez? Eu acho que não Gente Os sinais Os indícios Apontam Todas as evidências Apontam Que estamos Dando os últimos Passos Antes que aconteça Esse evento Escatológico Tão aguardado Pela igreja Do Senhor Jesus Cristo Mas eu acredito Assim como milhares E milhões De outras pessoas Que pensam Assim como eu Que a igreja Não passará Pela Pela Terceira G Mundial A igreja A igreja A solução Para os nossos problemas Sim Está em Cristo Jesus Eu convido Eu convido você Pelos muitos Muitos coaches Sinais Sinais Não são só Três Quatro Cinco Sete Como alguém Pensa São cinquenta No mínimo Cinquenta Sinais Que antecedem a volta De Jesus Cristo Eu sou Sátrio Araújo Essa é a sua TV Paraú Até a próxima Vamos orar Continuar orando Que é o dever De todos nós Mas o que está Para acontecer É inevitável Vai acontecer Mas enquanto a igreja Estiver aqui A igreja vai orar E pedir a Deus Clemência Misericórdia Socorro Que Deus abençoe A todos vocês Em nome de Jesus E até a próxima Se Deus quiser